Em meio à batalha contra o novo coronavírus, o futebol, esse esporte naturalmente que causa muitas aglomerações de torcedores, tanto na Arena do Grêmio quanto no Estádio Beira Rio, assim como em outros estádios, parou. Já faz 18 dias desde o último e já polêmico jogo com grande público no estado, o fatídico Grenal da Libertadores, que reuniu mais de 53 mil pessoas nas arquibancadas, pouco antes de um fechamento gradual de serviços e estabelecimentos no Rio Grande do Sul por causa do surto de coronavírus. Se as determinações pelo isolamento social reconhecidamente necessárias para conter o avanço do vírus são muito importantes, por outro lado, causam um baque na economia. E desse impacto não escapam nem mesmo instituições milionárias como o Inter e Grêmio. Esse panorama que a gente vai tentar entender nessa quarta-feira, 1º de abril de 2020, aqui no Direto ao Ponto, que começa agora comigo, Thiago Medina. O surto causado pela Covid-19 afetou diretamente o futebol como um todo. Com as competições paradas, já tem clubes dispensando jogadores e técnicos, provocando, assim como em outros setores da economia, uma grande crise. Hoje a gente vai focar na dupla Grenal. Se dentro de campo não há casos conhecidos de jogadores que foram infectados pela doença, fora dele, dirigentes dos dois clubes pegaram a Covid-19, incluindo os presidentes Romildo Bolzan e Marcelo Medeiros, ambos já recuperados e saindo do período de quarentena, que é recomendado. O novo coronavírus, porém, vai ser algo mais permanente nas economias da dupla nos próximos meses. Primeiro porque breca as engrenagens financeiras, prejudicando especialmente os ganhos, sem necessariamente reduzir as despesas. Hoje o Direto ao Ponto busca entender essa questão com três áudios distintos. O primeiro vai ser o setorista de Grêmio aqui do jornal, o repórter Rafael Peruso. Ele dá um panorama sobre os efeitos dessa parada no Tricolor. Olá, Thiago, ouvintes do Direto ao Ponto. Bom, o Grêmio, nos últimos anos, ele trabalhou e adotou uma gestão que privilegia a austeridade financeira. Então o Grêmio conseguiu ótimos resultados, colheu frutos e hoje é um dos clubes mais bem administrados do futebol brasileiro. E o presidente Romildo Bolzan Júnior, ele terá de ser bastante habilidoso para administrar toda essa crise criada pela pandemia do coronavírus, para que todo esse trabalho dos últimos anos ele não sofra um golpe tão duro. O próprio presidente já adiantou que o clube deixará de arrecadar entre 20 e 25 milhões de reais nos próximos meses. Não há jogos, as lojas do clube estão com as portas fechadas, os funcionários estão em casa, os salários dos jogadores sofreram cortes, não se sabe ainda qual o tamanho do prejuízo em relação ao quadro social do clube e isso será possível saber nos próximos dias, quantos sócios deixaram de pagar suas mensalidades. Então esse é um fator que também terá um impacto muito grande, porque essa é uma receita que o Grêmio usa principalmente para quitar justamente o salário dos seus jogadores, do grupo profissional. Então o impacto sem dúvida alguma será muito grande, mas o Grêmio também é um dos poucos clubes do futebol brasileiro que tem uma certa capacidade de endividamento. Então talvez consiga lidar melhor, ou talvez um pouco melhor com essa crise, mas o cenário ele ainda é muito pouco conclusivo. Eu acredito que não só o Grêmio, mas todos os principais clubes talvez tenham que mudar bastante a sua realidade financeira por um bom tempo até que as finanças voltem, digamos, ao curso normal e não sejam completamente comprometidas. Agora o repórter Fabrício Falkowski conta a situação nos lados do Inter, que tem um momento mais delicado, como ele explica. Bom pessoal, a situação financeira do Inter já não era fácil antes do evento, do advento dessa pandemia aí, né? Que é uma situação que não era esperada, que não era programada e que vai comprometer ainda mais as finanças, né? O clube já vinha num processo de recuperação que estava melhorando ano a ano a sua situação financeira, se reorganizando administrativamente. Lembrando que o Medeiros, quando assumiu, herdou aí o clube numa situação não só financeira, mas principalmente administrativa muito ruim, né? Bom, dá para resumir toda essa situação lembrando que o clube está sendo investigado pelo Ministério Público, né? Os dirigentes da gestão anterior estão sendo investigados pelo Ministério Público. Então só isso já demonstra como era a administração anterior e ela deixou realmente o clube numa situação muito ruim. O clube ano a ano vinha diminuindo o seu déficit, né? Mas ainda convivia com um déficit bastante importante. Teve déficit em 2019, em 2020 também se projetava um déficit, um pouco menor e o que... Só que essa situação toda do coronavírus aí, ela está, em primeiro lugar, cortando o fluxo de entrada de recursos no clube, né? Se prevê aí uma quebra talvez uns 25, 30 milhões nesse ano. Além disso, a janela de transferências que sempre é uma tábua de salvação dos clubes brasileiros, né? Porque vendem um ou dois jogadores e arrecadam um recurso bastante importante. Ela provavelmente não vai acontecer porque os clubes da Europa também estão passando por dificuldade financeira. Então, o que se prevê aí no futuro próximo é um rearranjo geral das finanças do Inter, um reacerto das contas, uma diminuição de gastos, uma diminuição do salário dos jogadores, um refinanciamento de dívidas com os governos, com fornecedores, um reajustamento de tudo isso aí. E, mesmo assim, ainda se prevê um déficit muito grande em 2020. Acho que nós vamos pagar a conta, entre aspas, por essa situação toda. Não só nós, pessoas físicas, mas os clubes, em especial o Inter, que é o nosso assunto aqui, vai demorar muito tempo ainda para se recuperar desse problema todo que está causando a pandemia. Para fechar, o editor de esportes aqui do CP, o Hilton Mombach, contextualiza e conclui sobre os impactos econômicos da Covid-19 nos dois clubes, já de olho no reinício das competições quando isso vier a ocorrer. Vale salientar que não tem data definida para isso. Vamos recordar como estava a situação do Internacional e do Grêmio antes do coronavírus. O Internacional, deficitário, tentando sair da crise em que se meteu em 2016, com o rebaixamento, e o Grêmio superavitário nas últimas quatro temporadas, principalmente alavancado pela venda de jogadores. Ponto. Pós-coronavírus. Bem, temos que praticar aqui um exercício de futurologia. Por quê? Porque não se sabe quando o brasileiro começará. Esta que é a questão. O Grêmio prevê que, até agora, tenha perdido cerca de 25 milhões. O Internacional prevê que tenha perdido um pouco mais, 60 milhões. Acho que não perdeu isto. Outra conta que leva em conta a futurologia. Agora, no começo de abril, o Grêmio Internacional saberá o tamanho da inadimplência dos sócios. Cada clube fatura mais ou menos cerca de 90 milhões por ano e isto tem sido um sustentável. Outra. Como ficará o pay-per-view daqui para frente? O dinheiro da televisão, das cotas, normalmente está entrando. Grêmio e o Inter devem receber, pelos próximos dias, cerca de 7 milhões. A bilheteria do campeonato gaúcho deixava nada ou quase nada. Este não é o problema. A bilheteria do Inter na Libertadores já teria deixado 6, 7 milhões, mais ou menos. E o Internacional teria recebido, entre o jogo anterior e este, que iria acontecer agora, na próxima semana, 10 milhões da cota de televisão. Essa cota, a Comebol ainda irá pagar. Portanto, amigos, neste momento, neste momento, Inter e Grêmio estão na dependência do retorno do futebol e na dependência do começo do brasileiro. Se o brasileiro atrasar um mês apenas, o seu começo, um mês apenas, bem, entraremos dezembro com futebol e as perdas não serão tantas assim. Se atrasar dois meses, bom, aí o bicho pega. Acho que vale citar que, diferentemente do corriqueiro por aqui, a gente improvisou um pouco a técnica para gravar essas entrevistas, respeitando as normas de isolamento para garantir que esse vírus não se espalhe. Na edição de hoje, o Israel Mesquita foi o responsável. O Direto ao Ponto dessa quarta fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.